Olá, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estudando muita dietoterapia chinesa? Vamos voltar a falar sobre os segredos de uma vida longa, saudável e feliz? Você sabia que os orientais consomem muito o óleo de gergelim? Você já experimentou alguma vez? Você sabe que para alguns pratos o óleo de gergelim é fundamental para dar aquele sabor característico oriental. É utilizado em toda a Ásia, praticamente. Ainda é um pouco incomum no Brasil. Se você tiver dificuldade de encontrar o óleo de gergelim na sua cidade, avisa a gente. A gente vai ter o maior prazer de mandar aí para você um litro, meio litro ou até menos de óleo de gergelim para você. Eu vou falar um pouco dos benefícios do óleo de gergelim que é utilizado para preparos do Chop Sway ou do Yakisoba ou de vários outros pratos da medicina oriental ou até mesmo da dietoterapia. O óleo de gergelim fortalece os ossos, ele faz o cabelo crescer, ele é legal para a saúde bucal, ele é muito eficiente com o bactericida antimiral e antifúngico. Nós fazemos muitas pomadas com óleos de gergelim. Então, uma dica para quem tem pano branco, para quem tem Beecherese Versicolor, muitos fungos de pele, é com algodão, umideça no óleo de gergelim e após o banho, passe na região próximo do cabelo, onde você tem aí essa... onde aparece mais o pano branco. Por ser um óleo natural, ele auxilia na redução dos triglicerídeos e colesterol. Então, ele favorece o tratamento de doenças metabólicas. Se você busca uma alternativa legal para você cozinhar em casa e está cansado dos óleos de sempre, que tal utilizar um toque asiático, um toque oriental na sua mesa? Acrescente óleo de gergelim ou na salada ou no preparo de alimentos e você vai se beneficiar com um óleo de excelente qualidade e um sabor exótico. A diferença entre o azeite e o óleo de gergelim é que o óleo de gergelim, ele suporta temperaturas maiores. Então, ele é indicado para o aquecimento, ele é indicado para que você utilize no preparo de frituras ou de pratos quentes. O azeite não. O azeite, para manter suas propriedades terapêuticas, é importante que seja sempre servido frio. E aí, já sabe qual alimento você está interessado em saber mais? Ou qual informação você quer saber sobre dietoterapia chinesa? Escreve para a gente nos comentários e eu terei o maior prazer de pesquisar e trazer para você. Muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho